Voamos até a China para trazer os insumos para a fabricação de vacinas no Brasil. Carregamos nosso avião com 5,4 mil litros de insumos farmacêuticos ativos que permitirão a produção de mais 8,6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 pelo Instituto Butantan. Foram mais de 35 mil quilômetros percorridos e 47 horas voadas. Todo voo tem sua história, mas este é especial. Foram quase 36 mil quilômetros para trazer mais esperança ao Brasil. É uma satisfação muito grande voltar para casa com dever cumprido. Para nós, da Latam, é motivo de orgulho transportar uma carga tão valiosa. Nossa missão, como a maior companhia aérea da América Latina, é trazer esperança para os brasileiros e toda a nossa região. Fazer parte da solução. É isso que nos faz voar.